E a pausa, mas pararam sem tremer, olha a história da pausa que tá filmando Tá filmando Tá filmando Mão forte, é gol, mão fraca leva gol Aí Olha aí, o pão é foda da mãe, olha Olha só, olha só Olha só Olha só Olha como é foda, moleque Olha o fone aí Olha isso aí Olha embaixo Olha só Esse aqui é salão Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá